Música Chegou, demorou, mas chegou Melhor agora Graças a Deus Eu vou fazer um aqui, vai, vai Tchau Oi Vanildo, dá prazer meu filho, é um prazer Vim pegar você, faz 4 anos que eu estive aí Na minha casa É um grande prazer, viu Vim pegar você, eu estava contando aqui agora Chegou, tudo chega na vida aqui A minha moto chega o dia Então é a moto chega o dia Mas a gente está assim mesmo, graças a Deus Eu tenho muita ansiedade Uma coisa Eu não estou pensando uma coisa E com você hoje Mas graças a Deus Eu vou vir Vou vir pegar você que mande Vai chegar aqui, eu vou entrar dentro Ou Deus quiser Se eu estiver com saúde, eu venho Ou Deus quiser Eu lhe dei E aí O carro lá Ah? O carro do lado de ele O carro do jeito E aí E aí E aí E aí E aí Acabei de chegar do Rio de Janeiro Vem chegando, graças a Deus Agora ir pra casa Sim, eu achei um preazinho pra comprar ontem Achou? Achei um preazinho pra você Pra você só não Vamos comer quando A Rosinha vai dar só as urenhas Não merece mais do que isso A Rosinha quer a coxinha, viu? A coxinha Achei essa vida Essa vida, viu? Aperta o fogão ali Pronto, agora os filhos vão falar Eu quero desejar um feliz dia dos pais Pra meu pai Martinho Feliz dia dos pais, que é meu sogro Meu cunhado Minha cunhada Damião Feliz dia dos pais Estou muito feliz Eu estou muito feliz de estar aqui com meus filhos Todos os três E minha nora E então meus filhos que moram fora Hoje estão aqui comigo Muito obrigado No dia do meu aniversário Agradeço a Deus por estar vivo Então a mãe deles não está viva Mas está lá com Deus E nós estamos vivos Enquanto Deus quiser o mundo vai seguindo pra frente Até o dia que eu fizer Para mim também está sendo um dia muito especial Estar com o meu pai Nesse dia especial Que é o dia dos pais Estou longe da minha filha Infelizmente Mas ao mesmo tempo Ela uma vez me perguntou Como é que o senhor está aí Eu falei Eu estou 50% Estou feliz Porque estou do lado do meu pai Vou passar o dia dos pais com ele E longe dela E hoje está aqui com ele Dá até um dia Está perto da família dele Mas estou falando do dia de hoje Que é um dia especial É um dia dos pais É verdade Mas Estar perto do meu pai É tudo na minha vida Graças a Deus Obrigado Graças a Deus E está vivo Obrigado eu estar vivo Deus consciente Está consentindo eu estar vivo até agora E enquanto eu estiver vivo Eu quero que meu filho Todo ano venha aqui Porque a gente vai ficando mais de idade Já estou começando a caducar um pouco Não Não vai abrir sangue não Pelo amor de Deus Andar 140 Andar 140 na pista Não tem nada de caducar Mas já veio Já veio Mas já estou falando a verdade É mais graças a Deus Isso acontece Não é Mas estou muito feliz Não chega nem isso Está caducar É no Mas estou muito feliz Graças a Deus Graças a Deus E final Viu Vamos tomar um refrigerante Aqui com um bolo Enquanto a dona vózinha Vai realizar o medo certo E de noite ninguém vai ter quase fome Graças a Deus Vai sobrar comigo Ninguém vai Ninguém vai Eu estou dizendo Ninguém vai cantar os parabéns do palhão Dia do palhão Os velhos vão dar um abraço Aqui pro político Vem Zé Vem Rosinha Dá um abraço aqui Todo mundo aqui Filma Te liga Mais importante Obrigado E livrá É Não sei na Seinato E Um isto Nós vamos ver Para que eu não plaisir Essas erras E vão apixadas Apixad Tem ない E A Ah 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 O que é que a gente tá sentindo, não é? É leve Ah, amarréu fatal Desse rapa-rapa aqui É, cabecinha, 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 cabecinha Cabechinha, cabecinha, cabecinha E até Lili foi adar? E eu vim de acanxade, eu vou pedir E até Lili foi adar? Foi Ela tem que acertar a foto pro meu, não é? Eu vou arrancar a boreia dela Ó o que é pra morar aí Mamãe Gasteona O que é pra morar? Tudo é acanxade 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 Eu acho que é por fora É Só tem que levar a bomba Pra apertar ele ele esvazia rápido Os Pedroinformation Bebe lá Ou nem água Não Tá cansado de qualquer rapaz? Não fez nada 元idade de pé Nem onda, nem faz nada no trabalho, tá cansado de quê? Tá cansado de quê? Hein, Rosinha? O que é que tu fala pro teu filho aí? Tua filha. Eita, agora... Pergunta aí, foi o que ela... Foi o que ela fez aí pra tá... Pra tá cansado assim? Bota uma rasta, ele dá umas pias. Agora partiu. Pra desfetar o sol tá ali. Vai pra subir. Não na teia, né? Pronto, tá terminando. Tá lá, Deus. Tá terminando, descer. Mas nós já soltei, já vou no quarto, você já vai. Já descemos a Serra do Teixeira, graças a Deus. Já vai descer, meu irmão. Graças a Deus, já descemos. Isso, quando é pra subir, deite de longe, já vem pesado, é visto? É. A gente vai descer, ela tem que estar de encostar pra ela ir, né? É, não tem longe. Aí tu tá tendo internet aí, viu? Hã? Tu tá tendo internet, é do meu ou não sei? Era do meu, mas acabou, viu? Acabou a internet? Acabou. Você filma, depois você passa o meu celular. Se quiser, vai nem doze, não. Você daí chega quase uma hora lá, o chão chega a doze, onze e doze e meia. Pessoal e viva, só que não faça. Afinal, é dar por outro filho, né? É. O, Rosa. Ainda é fio, meu gente? Ainda é fio. Fio, meu filho. Nem meu filho pitando, tem uma palhaça. Tá descendo a teixeira, tá descendo, agora é a gente, vamos todos em direção a teixeira agora, se dois quisermos, teixeira na Patos, vamos em direção a Patos, e na Patos, cadê o Rosinha, o Zezinho? Ação, a fila de Rosinha, o tio ali do lado ali, na minha sobrenagem, na minha sobrenagem, na minha sobrenagem, meu pai aqui dirigiu, meu filho Aqui merece todo cuidado, primeiro eu, vou tentar o carro, Serra muito perigosa, Serra do Teixeira Graças a Deus, tudo deve dar certo Eu vou botar um barco aqui para deixar o amarrar Oi? Está de cinto? Está de cinto? Está de cinto? Vamos, eu amarro a peça do que eu fui Estou mais apertado a gente não quer não Esta aqui é a boca da cidade Estou aqui gravando, quer revir A... A gente saiu bem escondidinha Aqui, olha Agora aqui vai descer Pode gravar Estou descendo a Serra do Teixeira Aqui com minha família Graças a Deus Eu vou direto para Fornal Porque Fornal está me atrapalhando Estou indo a casa do meu irmão aqui em Pátria Graças a Deus Estou muito feliz, viu? Estou aqui com meu filho Agora no Rio Minha filha com a filhinha dela Camilota ali E... E... Eu vou... Meu filho vem embora comigo Estou aqui em Pátria Graças a Deus Agradeço a Deus Estou vivo Estou dando a vida Estou Para descer é bom né, quando voltar é mais Agora para descer é o perigo, mas o primeiro é o que está aqui As imagens Graças a Deus A gente tem que ir daí, é certo que o povo se põe É 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 oi minha gente boa tarde estou aqui fazendo uma caminhada mas meu filho também vem já mas oi tudo bom tudo bom mas graças a deus estou bem né ele mora no rio veio aqui fazer uma visita a mim estou adorando e ele vem sempre vai vir todo ano passou dois anos sem vim um ano foi maior problema no avião e o ano passado modessa epidemia mas esse ano graças a deus conseguiu está aqui comigo muito prazer e ele vai voltar e vai voltar com deus também deus que der vai voltar em paz deus que der para para mim está sendo muito prazeroso em 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 curtir cada pouco momento que estou com meu pai aqui né por pouco tempo que seja por pouco tempo que seja apenas dez dias mas estou tentando tentando o máximo curtir com ele ficar com ele o máximo que puder que são poucos dias né próximo ano se deus quiser eu venho com a família toda aí vou vou tentar passar mais dias para ficar com ele com a família toda e vai dar tudo certo se deus quiser fazer um plano fazer um planejamento espero que deus também seja faça o mesmo planejamento que eu pra dar tudo certo o ano que vem a gente tá aqui com a família toda pra gente ficar mais dias com todo mundo junto que é sempre bom pra todo mundo tá bom? falar mais alguma coisa? não, o que eu posso agradecer a Deus que tô vivo infelizmente a mãe de meu filho faleceu mas tô vivo o importante é isso graças a Deus e a vida continua se Deus quiser muito obrigado a quem ouvi esse vídeo agradeço a Deus agradecendo e finalizando e até a próxima olá, aqui eu e meu pai aqui fazendo uma caminhada aqui uma pequena caminhada primeiro dia, viu? primeiro dia fazer a caminhada ver se faz o menos umas três ou quatro daqui pra ele ir embora Deus quiser no mínimo três, né? menos três tá bom foi um grande prazer eu estar aqui mais ele era pra nós ter feito desde segunda ontem chegamos já de noite de patos mas graças a Deus mas graças a Deus tá tudo bom graças a Deus viu? tô muito feliz tá aqui com ele e eu também e ele tá feliz eu acho que ele tá feliz também com certeza porque não tem a mãe mas tem o pai justamente que todo mundo diz a vida continua e assim mesmo, né? a gente porque fica viú mas não morreu não não vai não vai todos os dois igual um tem que ir primeiro com o outro e a vida continua tem meus três filhos graças a Deus adoro eles e vou até quando Deus quiser Deus quiser que dure muito tempo se Deus quiser dure muito tempo Deus quiser tá bom então vou encerrar por aqui um tempo e aí Um jantarzinho aí simples Pra minha família Simples maravilhoso Tomar café preto Tomar café preto Comidinha simples Damião Fatma Ivanildo Martinho Martinho Pereira de Souza Valeu Jantarzinho Obrigado Jantarzinho simples Maior prazer em servir vocês E tá gostoso Ó quem é o cozinheiro é chefe cozinha, foi ele que fez ele faz comida mesmo tá gostoso ele faz comida, faz doce fala em doce, tem doce ali, doce de que? beterrabe almancha um novo doce aí ó doce de beterrabe com leite doce de beterrabe com doce de leite cadê, trouxe seu leite prato no café não adota quer leite não, rapaz